Oi gente, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo bem, eu tava aqui arrumando essas flores bonitas, né? Aí eu tava, chegou, entrou um cliente, né? Não só um, acho que uns dois ou três com o mesmo questionamento, eu vou explicar pra vocês, peraí, peraí um minutinho. Pois bem, eu fui colocar as flores dentro do vaso pra não morrer, né? Fora d'água, aí eu voltei aqui pra contar pra vocês. Eu não sei se no trabalho de vocês, eu acho que isso acontece muito na minha área, né? Quando você trabalha com produtos frescos, assim, de estação, enfim. Aí, entra clientes aqui hoje, eu acho que entrou uns dois ou três. Aí, perguntando se tem tulipas. Tulipas, a gente não tá na estação de tulipas, tulipas a gente tem aqui no inverno, então é verão, não tem como você ter tulipas na África do Sul no verão, né? A gente não tem condições. Aí o cliente chega. Ah, porque você não tem tulipas? Não. Por quê? Ah, lá vai explicar. Não, a gente não tem, porque não é estação, blá, 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 blá. Aí, sai tudo zangado, né? Mas sabe o que dá raiva? É que, às vezes, quando a gente tem as tulipas, ninguém quer. Fica tudo aí. Ou então, a gente tem, assim, vamos dizer, a gente tem tulipa amarela, vermelha, branca, rosa. Aí, eles entram e falam, ah, eu queria roxa. Sabe? Sempre eles procuram... É muito... Gente, é muito... É até chega a ser divertido, sabe? Porque é sempre... Os clientes sempre querem o que a gente não tem disponível. Aqui, por exemplo, na minha loja, a gente vende muito, muito proteias, né? Mas aí, quando a gente tem muita proteia, ninguém quer. Mas, quando tá mais escasso, assim, nossa, as pessoas chegam e procuram e vêm especificamente pra comprar. O que a gente não tem. É muito maluco isso. E aí, com vocês? Como é que é? Vocês têm esse tipo de problema no comércio de vocês? Eu não sei. Se em outros tipos de comércio isso pode acontecer. Eu creio que não. Eu acho que isso só acontece no mundo das flores mesmo. Mas é isso. Eu só fiz esse videozinho curto, assim, também, porque eu não tenho... Pra falar a verdade, eu não tô fazendo nada, sabe? Eu tô sentada aqui porque eu tô numa preguiça, gente. Num nível, assim, elevadíssimo de preguiça. E é isso. Aí, não tinha nada pra falar. Quer dizer, pra fazer. Eu falei, ah, vou fazer vídeo, né? Vamos criar conteúdo. Mesmo quando a gente não tem conteúdo. Pra criar, pra expor. Mas, enfim. É isso. Mas, enfim. Esquecendo essa coisa toda de cliente chato. Mais uma vez, desejo a vocês um dia lindo, abençoado, perfeito, cheio de amor, de saúde. Olha, gente, por favor, se inscreve no meu canal. Por favor, por favor, por favor. Porque aí ajuda o canal a crescer e me estimula um pouquinho a tá criando mais vídeos, né? Tá bem? Tchau. Bom final de semana.